Pepe no! Pepe no de novo! Pepe no! Pepe no! Pepe no! Pepe no! Pepe no! Não é naquela de contato! Pepe no! Pepe no! Pepe no! E aí, Gustavo O que você achou Dessa bela composição Na real, mano Achei muito foda a música Puta que pariu Ficou muito bom, mano A produção O vocal É excelente, mano Só se fosse você eu divulgava